Ae galera, mais um vídeo pra vocês aí, criamos uma página no Facebook né, a página lá, o nome da página é Sacaninhas é? Arroba Sacaninha E vai lá, o link da página vai tá aqui na descrição do vídeo né, e você que tá chegando agora no canal, se inscreva né, e deixa o like nesse vídeo aqui também, pra ajudar pra fortalecer E temos uma matéria que eu vou mostrar pra vocês aqui, de um grande clássico né Daílson? Exatamente Um grande clássico que aconteceu aqui, aqui na Buritirana né, só feras na grande final, ali num torneio mesmo, valendo tudo ali A gente só filmou só, só abertura mesmo, que foi o máximo, então fica com o vídeo aí Só abertura doido, menino tem que ter um pouco do jogo Oi Gina, que coisa Gina, a gente gravou só a abertura da final, só um leque bonito É, isso mesmo, só um leque bonitão E os caras mostraram que são patriotas né, cantando o hino nacional com grande fervor, foi muito bonito de se ver, fica com o vídeo E aí E aí E aí O vira do piranga, mas em paz tem dado, o filho negrino é tão banto, até agora, mais garrisante é adorada, entre o jardim, o meu deitar Dourado, do filho negrino é gentil, dourado Jesus é gentil Não, 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 não Dourado, do piranga, mas em paz tem dado, não, 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 não E aí Primeiro aqui o goleiro da Zâmbia, tá aqui fazendo estreia no Brasil hoje, e o nome dele é você Salve de hoje vai para Benilson Leal Jayane Ribeiro Inácio Jesus Marinalva Lima Lenimar Sá ASN 071 Silvino Oliveira Francisco Conceição Marcelo Santos Essa foi a galera que pediu salve Tamo junto, é nóis Se puder também compartilhar com alguém, muito bom para ajudar a gente Falou galera, tamo junto, é nóis Tchau Tchau